Pai, eu já disse que eu não armei batida policial nenhuma. Eu tava lá. Por pouco eu também não fui parar na delegacia. Pai, quem é que tá envenenando o senhor contra mim? Pode dizer. Ao contrário de você, eu não sou um homem burro que se deixe enganar facilmente. Ninguém me envenenou contra você, Tobias. Seja homem. Pai, assumi a sua sordidez. Pai, é loucura. Achar que eu ia chamar a polícia até o Mademoiselle. Eu podia ter sido preso, eu só não fui porque eu consegui me esconder só por isso. Amor Sem Igual E a partir do dia 29 de outubro, você acompanha os capítulos inéditos aqui na Record TV. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.